E aí galerinha, com um par de tênis novinho aqui ó Eu vou tá passando uma costura em volta Pra tá dando uma reforçada nele Pra que no futuro não tenha risco de vinha descolar Tá dando uma reforçada nele E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então pessoal, isso aqui vai aumentar a durabilidade do tênis por três vezes mais. Tchau. 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 usar um tênis caro e fica bom não fica ruim não costura os dois pés igualzinho não coloca os pontos nem muito longe nem muito perto porque se você colocar perto demais pode vir a rasgar o solado no futuro e se você colocar os pontos longe demais não fica bonito porque aqui pelo menos fica um pouco bonito eu vou mostrar pra vocês caber aqui zerado e aí é bacana e acabou o problema de escolar é isso aí galera aumentem a durabilidade do calçado de vocês e economiza dinheiro e não fica feio não olha aí pra vocês verem que show essa costura não tem costura em cima bom tem costura aqui tem costura aqui porque não pode ter uma costurinha no solado aí pra vocês verem a diferença sem costura com costura é isso aí galera deixa o like se inscreve no canal é nóis valeu tá junto fica todo mundo com deus até a próxima